Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa exploração, estamos na Deep Roads, tem mapa pra cacete ainda pra gente rodar, esqueci que essa parte do jogo era tão grande. Sejam todos muito bem-vindos, pra quem não sabe, eu sou Paulo Coy, estamos jogando Dragon Age Origins, mais ou menos na reta final do jogo. Espero que vocês estejam curtindo, essa série aí já tá chegando seus 80 episódios, inclusive, 80 episódios, olha que série linda, cara, gigante. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv barra Paulo Coy, onde a gente joga ao vivo, troca ideia com a galera e afins. Vamos lá, já vai rolar uma tretinha ali agora. Ó, dinossauros. Muitos. Fica aí, na meúca, irmão. Alarico. Chama o sangue. Chama no sangue. Não, gente. Chama no sangue. Chama no sangue. Porei a questão do sangue. Jovem. E aí Oi gente E aí E ele viu que Ele viu que Tava rolando a tempestade de raio E saiu do efeito do dano Cara, vai pro meio Vai pra meiuca Todo mundo vai Deixou o Grimm sozinho não Solta Larico Vai ficar pra trás Não, cara Você Fica pra trás Prepara magia de sangue Porra, não deu tempo de recarregar o Calma aí Tá muito mamatinha essa magia de sangue, hein? Tá muito mamatinha Eu sou o Warden, eu não estou aqui pra chamar Tá muito mamata, velho Você faz live todos os dias no mesmo horário? Sim, senhora Sempre um jogo de RPG? Para você 2021 tá vindo aí Vamos jogar Vai cair alguma parada do céu Não é possível 2021 tá chegando Quase isso Quase isso Rápido Magia de sangue Magia de sangue Não é possível Não é possível Não é possível Filha da puta Caraca, tem muitos Vixe Prendeu todo mundo Tem a pastade Tá castando rapidinho Tem a pastade, velho Ah, porra Por que eu fui atordoado? Ué, quem foi que me atordou? Ah, tem o Lidl Tem o Lidl Porra, vou cair Sangue, rápido Caraca No último segundo Eu escolhi a pessoa certa Para me passar o sangue E foi o Anão Vou morrer do mesmo jeito Winnie, rápido Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo, velho Eu tava falando de que mesmo? Deixa eu ver Ansioso que eu chegar Nos RPGs japoneses Boa 2021 A ideia é jogar o Skyrim Terminal Skyrim Eu já tô estudando Qual vai ser a build Que a gente vai montar no Skyrim É... Mass Effect No final No final de 2021 Vai ter o Mass Effect Legendary Edition Que é o remaster do Mass Effect Então vamos jogar também Terminal Balls Gate Talvez Terminal Balls Gate Eu quero muito Quero muito Em 2021 Jogar o Level Internites Quero muito Porque a gente tá Pulando etapas A gente tá jogando Os jogos mais Mais recentes Da Bioware E a gente só jogou Dos antigos O Balls Gate E tem o Level Internites Pra jogar Tem o Kotor Pra jogar Então eu quero tentar Colocar isso Em 2021 E... Trazer um RPG japonês De gênero Eu quero muito Voltar com jogos indie Pelo menos Jogar... Trazer jogos indie É... Por exemplo Eu quero jogar O Hollow Knight Inclusive Talvez eu jogue Até o Hollow Knight No início do ano Também E... Os RPG japoneses Eu tenho muito RPG japonês Pra jogar Véio Muito 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 Tá merda Ah... 2000 não vai Deixa eu... Ô Karina Deixa eu te falar Não vai O novo Dragon Age Não vai sair em 2022 E eu não quero Que ele saia Porque... Tá bom Do jeito que tá A Bioware Só tá fazendo cagada Entendeu? Então Deixa assim Que tá bom Por exemplo É... Foi uma pergunta Que eu fiz esses dias Pro PA Eu falei PA e aí Tá animado com O Mass Effect novo Ou tá mais animado Com o Remaster Com o Remaster Claro Ninguém quer nenhum Jogo novo da Bioware Deixa eles lançarem O Entendor O... A correção Do Entendor Que eles estão prometendo E aí depois a gente vê Ih rapaz Olha o Dogão aí Persona 5 Putz cara Persona 5 Foi o jogo Que me fez Comprar o Playstation 4 Só que eu vendi O Playstation 4 Sem ter jogado Nenhum jogo E assim Eu só não compro O Playstation 5 Porque ele custa 5 mil reais Mas Se eu for Se eu for jogar O jogo de console Hoje O que eu tenho vontade De jogar Eu posso Sônar 5 Deixa eu ver O que a galera Tá comentando aqui Deixa eu pausar Tô maluco Pro próximo Pirei demais com o trailer É Não dá spoiler não Eu só joguei um Só joguei o Dragon Age 1 Eu já joguei o Dragon Age 1 Umas 5 vezes O Mass Effect Eu joguei o 1 e o 2 só Não joguei o 3 não Vai depois Terminar a Barro dos Gate 1 Vai direito Pro Direto pro Seag of Dragon Spear Por 2 Então Como é que eu gosto De jogar os jogos Eu gosto de jogar os jogos Meio que mais ou menos Na ordem de lançamento Então quando eu Jogar o Barro dos Gate 1 Eu vou parar Terminar o Barro dos Gate 1 Eu vou parar Na teoria Eu iria pro Barro dos Gate 2 Só que eu também quero Sair um pouco das franquias Não ficar muito preso na franquia Por exemplo Antes de jogar o Barro dos Gate 2 Talvez eu já queira ter jogado o Pillars Que é um jogo mais moderno Entendeu? Pra depois voltar pro Barro dos Gate 2 É Tem o Divinity E outros jogos Antes de Pro Barro dos Gate 2 Ou Barro dos Gate 2 E aí O O Seed of Dragon Spear Eu só vou jogar Depois que eu jogar o 2 Porque É um jogo Que foi lançado recentemente Entendeu? O Dogão Vamos lá Carquinha Só vou considerar Que você terminou O Barro dos Gate 2 E o Dragon Age 2 Eu fiz isso Há uns 10 anos atrás Venceu Não sei Do que se trata Cara, eu não estou entendendo nada Do que você está falando Brother Eu não joguei nenhum Eu não sei do que se trata Do que você está falando Mas beleza Estou comendo disso também Das cagadas deles Mas quando você joga o Inquisition Você vai entender O que interessa No próximo jogo Eu sei que Quando eles lançaram O primeiro trailer Do primeiro Dragon Age 4 Que foi anunciado Há dois anos atrás E eles cancelaram Eles falaram Que tinha muito a ver Com alguma coisa Que acontece no No Dragon Age Inquisition Que eu não sei Porque eu não joguei ainda Olha lá O Dragon Age 2 Não fede nem cheira Mas o Inquisition É bom demais Eu estou muito curioso Estou muito curioso Pelo Inquisition Vamos lá Tem umas porradinhas Dei agora Porra aqui A conexão Da live Está oscilando Um pouquinho De nada Não Agora estou oscilando Bastante Vamos lá Não A gente já esteve aqui Não já Vai só fazer A corvinha E Pegadinha do malandro Ih Não é dragão não Os caras Tudo aqui Na moralzinha Vamos lá Mesma tática Avança Agra Chama o talarico Magia de sangue Prende esse povo No chão O problema todo é esse Porra vai dar Existiu lá atrás Porra Por que esse cara Viu pra cá Olha o Ogren Uma poção Irmão Está paralisado Né Porra Não posso nem Colocar nada No cinto Brother Porra Porra Merda Velho Já estou recebendo Dano Agora vamos tentar Isso aqui Beleza Liliana vai cair Liliana cai E aí Eu resto os dois Ao mesmo tempo Eu vou ter que chupar O sangue de alguém Liliana Está morrendo mesmo Não deu tempo Vou morrer Beleza Porra Morreu longe demais Meu amigo Morri Eu me matei Basicamente isso Me matei Evitei Nossa Eu fiz tudo errado E aí Eu me acordo Acordo o Ogren Ogren né Bora irmão Senta o sarrafo Nessa galera O Ogren Sai daí E vai morrer É Essa aqui Eu me fudi É o Ogren Não vai dar Não vai dar conta Caraca Se ele der conta Quais são os skills Que você tem Querido Vai vai Só bate Irmão É o seguinte Vem pra cá Tapou Atropessou Agora é GG São dois São dois São dois magos Eu acho Ficou pesado Deixa eu ver O que a galera Tá comentando aqui Antes da gente Carregar o save Caraca Hoje o chat Tá que tá Galera tá falando Bastante Dragões de dois Uns falando Que o dragões de dois É muito ruim O outro Mais ou menos Tem um personagem Aqui A galera tá dando Alguns spoilers Aqui Eu jogo o Fallout 1 e 2 Eu joguei um O Fallout 1 Está no meu top 5 De melhores jogos De todos os tempos Ah Negócio de chefe secreto Não O negócio é Ver o final da história Vamos lá Vamos lá E se E se E se De repente Funcionasse Não funciona não Calma 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 Segura aí Segura esse Esse boga aí Meu irmão É Vamos ter que fazer o seguinte Vamos ter que mandar Um anão de ousado Opa E aí presença Chega mais Volta Um anão de ousado É Disso que eu estou falando Caraca Isso mesmo Eram dois emissários Brother Cara Estou falando Mago Pô Quem joga RPG sabe Mago É o diabo na terra Irmão E aqui o jogo Não poupou não Mandou logo dois Morri Esqueci de tirar Magia de sangue Ai caralho Pô Eu fico tão empolgado As vezes que eu esqueço Da magia de sangue Puta que pariu Cansado esse homem Caraca Bola de fogo Ó que inferno Esse cara fez Com a minha vida Brother Cara Olha o que dois magos Faz Com a party do jogo Vai Me O que é isso? Irmão, bebe logo uma porção de cura Porque você vai tomar uma Rebordosa agora na cara, compadre Você não vai gostar não Pô, o cara mandou certinho no meio, véi Esse mago é safo, brother Esse mago sabe o que tá fazendo Ah, magia de sangue Porra, esse outro tá curando ele, véi Magia o cacete, meu irmão Vamos na porrada agora, essa porra Vamos no X1 aqui, seu arrombado É isso aí, compadre Ih, o índio rodou Agora é só nós Porra, tô detonando minhas poções de cura já, véi O cara não morreu não Meu Deus do céu Não é possível, cara Porra, na moral Onde é esse filho da puta? Bora Dá uma pedrada na cara dele logo Pra deixar de ser otário Isso, garotinho Bora, solta a magia agora, filha da mãe Porra, bate Porra Caraca Rapaz, esse combate não foi fácil não, velho Dois magos, brother Tudo bem que se fosse com o Shale O Shale aguenta mais porrada Aguenta mais magia Ia ter sido mais fácil Pesado, tá pesado O mago nesse jogo é roubado demais Cansei de morrer pra boss no final do Barros Gate 1 E vim assistir o COI Caraca, como assim, cara? Porra, o boss no Barros Gate 1 é pesado, véi Ó Da vez que eu zerei Eu botei tanta poção na minha personagem Que ela Fácil, fácil Tinha 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 uma overdose, véi Cara E ela tomou tudo quanto é poção do jogo Pra poder matar o cara Porra, não acredito que aqui não é passagem, mano Sim E ela não vai abrir o baú Por quê? Porque ela é uma piranha, filha da puta Ela abriu E tem nada lá dentro Grandes Porra Vé, esse combate escroto Para nada Para nada É, vamos acumulando aqui nossos Nossos danos Já vim pra cá, já vim pra cá Pra cá não é possível Mas pode ser possível Porra Virou Dragon Ball agora essa merda Caraca, meu irmão Oh, tô perdido Porra, o Gridfall, cara O Gridfall tá aí um jogo que eu tô pra comprar, hein Tá aí um joguinho Aqui, cara Que aí eu vou sair desse lado de cá Tô lembrando disso aqui Mas por que eu não vi o caminho? Tá aí, o Grid foi um joguinho que eu tô pra Pra comprar, hein Na real Deveria Vamos lá Pra cá não vai Porque tem um murinho Do inferno Uma parada que devia ter no Dragon Age e não tem E tem vários jogos Você poder fazer anotações no mapa Porra, isso é tão útil, cara Tão útil fazer anotação no mapa Não Tá aí Nope. O Bonsgate tem, né? Uso muito no Level Winter, cara. Level Winter Knights é útil pra caramba, brother. O que que tá faltando, velho? No Inquisition, você pode marcar. Marcar não é a mesma coisa que fazer anotação. Fazer anotação, você coloca... Putz. É porque assim... É diferente, velho. Quando você pode fazer anotação, deixar um comentário. Naquela porta tem tal coisa que você pode encontrar tal objeto. Entendeu? É esse tipo de anotação que dá pra fazer no... No Level Winter Knights, por exemplo. Porra, agora eu vou conseguir passar ou nunca estive aqui? Não, a porrada que foi agora não foi? Não foi aqui? O que eu tô fazendo de errado? Ou não era pra entrar aqui? Com calma, eu tô jogando com toda a calma do mundo. Aqui tem uma porra de um muro. O problema é que o mapa tem umas paradas e na hora que você chega lá é outra. É, eu também tô achando que eu vou ter que voltar pra... Pra... Pra estrada principal. Deixa eu só bater aqui de novo. Nessa pontinha aqui que diz que dá pra passar e não passa. Ah, olha aí, olha a muretinha. Pô, derruba essa mureta, irmão. Olha lá o corredorzão descendo. Vai, tipo... Inferno. Vambora. Vamos descer pra estrada principal. Só pode. Aí, murinho de novo. Ah, vamos descer. Rapaz, vocês são muito raçudos em querer platinar esses jogos. Mas precisa jogar algumas vezes, né, cara? Pra conseguir platinar isso aqui. Vai, véi. O que é que eu tô deixando de fazer, cara? Uma porra de um anão que disse que sabia que acontecia. Que não sei o que. Que eu manjo mesmo. Que eu conheço os caminhos das predas. Não conheço porra nenhuma. Como é que é possível, véi? Era possível, véi. Não é possível, cara Não é possível que eu não tô enxergando Eu não tô enxergando alguma coisa Não é possível, cara Pior que assim, cara Não é se perder, porque o mapa tá muito simples O mapa tá muito direto Cala a boca, menina Allow me Eu posso fazer isso para você Essa passagem aqui, ó, cara Eu tenho certeza Que é alguma coisa aqui, cara Porque A gente entra por aqui Faz isso aqui tudo E sai aqui do outro lado do corredor Eu lembro disso Tá, tá, tá Aí desce aqui Aí vem por aqui Daqui Vem pra cá E aqui tem um bracinho Que liga de novo As Deep Roads E a gente aparece do outro lado Não tô maluco, cara Eu tenho certeza que é isso Não tô maluco, cara Não tô maluco, cara E aí E aí Hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A galera do chat tá mandando eu voltar pra principal. Aí não dá pra passar por aqui por conta de que o jogo é escroto. Tem que dar a volta nisso aqui tudo. Vamos lá sair, dar a volta do mapa inteiro. E pra estrada principal. Eu não vi nenhuma entrada. A galera tá falando que lá tem entrada. Vamos lá. 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 E agora... Não é nada. Sacou? Eu acho, honestamente, que o jogo bugou. Não faz sentido isso, velho. Não faz o menor sentido isso, cara. O jogo, ele não é um jogo de labirinto. O Dragon Age Origins, ele não é um jogo pra você ficar perdido dentro de dungeon Ele segue um fluxo muito natural Ele é quase sob trilhos Sacou? Você não se perde no Dragon Age Origins Por isso que eu tô achando estranho, cara Eu acho que o jogo bugou Eu acho que um desses muros aqui deveriam ter caído e tal Cara, assim, ó, é fato, gente Eu já joguei isso aqui umas 5 vezes Essa entrada aqui Você anda esse percurso todo E sai aqui, ó E sai aqui Nessa parte de baixo aqui, que não dá pra mostrar Porque esse jogo não dá pra mexer o mapa Mas sai aqui, ó Nesse lado de cá, ele tem um bracinho Igual a esse aqui Você faz esse processo todo E aqui, desemboca aqui Caraca, véi Vamos lá Vamos dar mais uma voltinha Mas eu acho que deu algum bug no jogo Alguma área que era pra ter aberto, não abriu Porque eu não lembro, velho Eu não lembro dele ser complexo assim, não Não tem esse lance dele ser labiríntico Como o Last Order falou aí, não Ele é bem mais diretão, sabe? Tudo isso, você chega Passou Um abraço Deixa eu abrir a porra do quest log aqui Deixa eu abrir a porra do quest log aqui Boa, pior que eu acho massa, velho Essa parte dos anões Mas eu nunca passei por isso aqui, não Primeira vez Claro que é Temρά vez Eu vou cuidar Não sei Mas eu vou cuidar Eu vou cuidar Minha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, até vocês estão aí me ajudando, não estão conseguindo enxergar a solução. Tchau. 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 Eu sei que tem uma hora que rola uma porrada muito federal aqui nessa ponte. Eu não sei se é na origem dos anões ou se é nesse capítulo, mas não é agora. Tchau. 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 Eu sei que eu estou... Dá uma olhada na sua quest e eu sei, eu sei onde eu estou. O Taig que eu tenho que ir é o Nortang, alguma coisa assim. Mas eu estou no caminho, entendeu? Eu estou a caminho de lá. O negócio é que o caminho está bloqueado. Ah, vamos lá. Vigorna, você vai até em direção a Taig... Vai em direção a Taig Ortan a partir do cruzamento Cardin. Dizem que Branca foi vista lá pela última vez. Aqui são essas três quests. Todas essas quests aqui são quests para fazer na Deep Roads. Só que esse aqui é o começo da Deep Roads. É o começo, o comecinho da Deep Roads essa aqui. Não tem como ter outra entrada para a Deep Roads? Não tem, só tem essa. Eu sei. Ah, não. Tem. Merda. Merda, 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 merda. Tem sim. O mapa. Eu posso clicar no mapa. Droga, velho. Eu sabia que eu estava fazendo merda. Eu falei que eu estava fazendo merda? Pelo mapa, eu posso selecionar outro caminho, galera. Ai, caralho. Que merda, velho. É a parte da lógica. A lógica de mundo aberto. Para mim, se eu saísse daqui, eu poderia vir para cá. Ele ia dar um outro ponto, eu teria que passar por aqui e depois vir para cá. Ah, você sabe onde ir daqui? Você já encontrou algum sinal da Branca? Quem é Caradinho mesmo? Quem é Caradinho mesmo? Você sabe mais alguma coisa sobre a bigorna? Essa é a parte boa de jogar esse trecho do jogo com o Shale. Porque o Shale também interage com a parte dos golems que ele está falando. Eu estava esperando por alguém dizer isso por dois anos. Show. Vou gravar o jogo também. A gente ficou uma hora perdido. Perdido não, né? Fazendo cagada no mapa.